O que você manda pra DR? Não sei qual poder, qualquer um. Olá pessoal, Albert disse que colocaria Brenda e Matheus na DR. Eu já quero pedir pra você que tá assistindo, deixar um joinha que é muito importante. Albert e Adriana estão se preparando para a formação da DR de hoje. A Adriana resolveu fazer uma pergunta para ele, perguntando se os dois fossem o casal power da semana, quem ele colocaria na DR. Albert respondeu imediatamente, ele disse que colocaria qualquer um da casa. Ele ainda disse que se tivesse uma opção de colocar todo mundo na DR, ele colocaria todos, incluindo Brenda e Matheus. Albert disse também que dependendo das circunstâncias da votação da DR, ele colocaria Munçuzinho e Adbala. Mas também se tivesse Matheus, Munçuzinho e Adbala, ele colocaria com certeza o Adbala na DR. Disse também que depois dos dois, ele gostaria que Haddad fosse para a DR, e depois Brenda e Matheus. Ele disse também que agora não tem o que pensar muito, mas que ele acredita que não será um poder tão óbvio assim, porque já teve muitos poderes parecidos com esse, e que ele acredita também que agora, nessa reta final, os poderes da bolinha não irão mudar tanto no jogo. Albert está bem confiante com a DR, e acredita que numa final, ele e a Adriana com certeza serão os grandes campeões do Power Cup Brasil 6. Ele acredita que, na verdade, Matheus e Brenda vão ficar em segundo lugar na final do Power Cup. Eu acredito que, na verdade, Albert tem muito medo de Brenda e Matheus numa DR, e também acha que Brenda e Matheus pode sim ser os grandes campeões do Power Cup Brasil 6. Até porque, depois das informações da bicicleta, a todo momento ele tenta manipular o público contra o casal Brenda e Matheus, esquecendo que quem decide tudo nesse jogo é o público aqui de fora. Mais vale o inimigo declarado do que um amigo falso. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Se gostou, se inscreva no nosso canal.